Olá, meu nome é Hermes, se você tá bem, se você tá legal, eu quero saber. Namastê, p***! Como eu estou passeando por tudo quanto é canto da Austrália e eu trouxe minha mãe pela primeira vez pra conhecer esse país que eu amo e que eu adoro, eu queria dividir com você algumas dessas imagens pra você ter uma ideia de como é a primeira impressão de uma brasileira que chega na Austrália e também a minha impressão que cada vez que eu vejo essas imagens eu fico de boca aberta. Eu, pra falar a verdade, eu relutei bastante se eu deveria colocar essas imagens ou não, porque são imagens muito particulares. Mas como muita gente me mandou mensagem pelo Facebook, no meu e-mail particular, Twitter, mensagens privadas aqui no YouTube e em outros lugares mais que também não convém dizer, abafa! Eu resolvi fazer um compacto de algumas dessas nossas imagens caminhando e viajando e visitando alguns pontos turísticos da Austrália. Então, se você ficar curioso de como está a senestadia dela, é só você continuar assistindo este vídeo. Então, agora a gente está no Kill View Bean, que é um ponto histórico daqui de Sidney. O que você achou desse lugar? Maravilhoso! Lindo, lindo, lindo! Tô encantada! Tô... sei lá, meia passada, não tenho palavras. É lindo, né? Então, a gente vai andar agora, tá? Tá, certo. E a gente vai conhecer o Opera House. Quais são as impressões até agora? Gente, eu tô encantada. E a única coisa que passa na minha cabeça é a sensação de felicidade de estar com meu filho. Olha só atrás de você. Ai, olha como eu tô sendo bem recebida, gente. Vamos chegar perto? Vamos ver, ela não vai voar. Oi? Bom, então agora a gente vai pro Sidney Opera House. E outra coisa, dá uma impressão que você tá assim... É porto que a gente fala, onde fica o navio? Não, mas simplesmente você está no centro de Sidney. Eu sei. Então, você fica abismada pela paisagem que você tem do navio, das barcas, das coisas. Mas, ao mesmo tempo, você tá vendo os prédios do centro de Sidney. Então, é uma coisa maravilhosa. Pra mim, tá sendo uma sensação maravilhosa. Tô adorando. Bom, a gente tá agora, aqui pertinho do Sidney Opera House. E aí, mãe, qual que é a impressão de quando você vê o Opera House? É, eu não sei se eu falo do... Fala! Dos azulejos? É, fala o que você achou. Gente, horrível o azulejo. Mas, ele é feito especialmente pra quando chover, né, ele fica limpinho, limpinho. Então, você olhando assim de perto, você pensa que a pessoa veio aqui agora faz uns 5 minutos e fez uma faxina nele. Mas, só de longe, ele é lindo. Lindo, lindo mesmo. E isso aqui, ó. Mas, de perto, é isso aqui. E a altura? O que você achou? É bem grande, não é? Nossa, a gente olhando em foto, em filme, assim, a gente tem uma sensação, que é um tamanho normal. Nossa, muito alto, muito alto. Maravilhoso, gente, maravilhoso. Eu ainda não acredito que eu tô nessa cidade. Eu acho que eu tenho uma sensação que eu vou acordar. E tô lá no Brasil, mas não, tô aqui. Então tá, a gente vai continuar andando e acompanha aí, tá? Cansei. Muito turista aqui? Ó, só tem turista. Eu tô vendo só turista, né? Vai estar muito, uma tremenda segunda-feira e muita gente. Lotado, lotado. Gente, eu não tenho mais o que falar. Eu, ser franca pra você, eu tô, como diz no Brasil, passada. Aqui na frente a gente vê o norte de Cisnei. Depois da ponte, a gente entra em Cisnei. E claro, aqui tem o Opera House. Eu nunca imaginei que o meu primeiro dia de Cisnei ia estar fazendo já tudo isso. E mais pra frente tem outros vídeos com ela visitando alguns pontos turísticos da Austrália. 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 Olha lá, eles estão limpando, ó. Eles estão limpando o vidro. E é muito alto, né? É muito, muito alto. Maravilhoso. Então é isso, hasta la vista, baby. Tchau. O dia tá frio, né? É muito alto. Ridículo. Ridículo, pão ridículo. Que coisa ridícula, ó. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, esses três palhaços aqui ficam fazendo esses sinais. Tudo bem. E o Martin dirige o MVB. E aí, tá gostando dessas imagens? Espero que sim. Porque isso são momentos muito particulares meus. E claro, com minha mãe também. Então, pra quem vem interessar, agora nós estamos indo pra Manly. A gente tá saindo do centro de Cisnei. Vai dar uma ventania. E aí, dona Neuza? Tá muito bem, gente. Tá tudo certo, tudo assim, tão bonito. Muito lindo. Olha isso. Frio, vento, muito vento. Ó, dá pra ver só um pouquinho da Harbour Bridge lá atrás. Só um tiquinho. Tô adorando a única coisa que eu posso fazer é que eu tô adorando. Então tá, agora a gente vai se ver em Manly, né? Por que que a gente tá aqui agora? Explica onde a gente tá. A gente tá dentro do barco, né? É, nós estamos dentro do barco. Porque eu fugi do frio. Lá embaixo tá muito vento. E eu tô com muito frio. Por isso que a gente entrou dentro do barco. Mas a vista é a mesma coisa, bonita também. Se você tiver curiosidade de saber como que é um ferry por dentro, eu vou dar uma andada rapidinha com você, tá? Aqui a gente tá no andar de cima, mas é um barco enorme, monstruoso. E ele serve como meio de transporte, pra levar as pessoas de um lado pro outro, através do mar. Então, ó, o povo lá fora. Tem um, a Harbor Bridge lá atrás. Olha o tamanho disso. E aí, tem também um andar de baixo, né? Nada de especial, é só mais uma forma de transporte aqui em Sydney. E a gente vai se ver em Manly, tá? A gente acabou de chegar em Manly. Ó, a impressão já é linda. Linda, maravilhosa, tudo. E o que eu vou fazer aqui é o lugar dos brasileiros. Brasileiro pobre, né? Pobrinho, pobre. Tá muito frio. Eu não tô aguentando, mas o mar é lindo, 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 lindo. A cor dele é bem na beiradinha, ele se torna cinza, depois vem o verde, depois vem o azul, mas um azul muito lindo. Mas eu queria que não tivesse vento, porque eu juro que aí eu ia caminhar nessa praia. Você tá em Sydney, né? Não tem como. Gostou? Adorei. Adorei, mas com frio. Essa aqui é muito frio. Mas é mais bonito. Nossa. O vento tá tão forte que eles tão piando. Eles tão voando, ó, que foi mal com o carro, olha. Não, a água tava gostosa. Não tava ruim, não. Eu não sei mais o que falar. Isso aqui é tudo muito lindo. Então, é isso. Não tem muita coisa pra falar sobre isso. O povo fica me olhando como se eu fosse um retardado, mas... Falando sozinho. Falando sozinho. E claro que minha mãe tá aqui dando espitáculo dela, né? Porque não consegue ficar quieta. E é isso. Eu espero que você tenha gostado muito. Obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, p***. E mais uma vez, tchau.